É um pedido da família que o Lázaro seja sepultado aqui neste cemitério, o cemitério Contagem, que fica em Edilândia, distrito de Cocalzinho de Goiás. A gente está aqui, inclusive, perto do túmulo do irmão do Lázaro, é o Deusdete Barbosa de Souza, ele morreu alguns anos atrás, e aí o desejo da família é que o corpo fosse sepultado aqui ao lado. A gente percebe que não tem nada, nenhuma estrutura montada aqui, né? A gente chegou cedo aqui, não tinha ninguém, não tem coveiro, não tem alguma secretaria, alguém que possa receber a gente. Portão, estava aberto, a gente entrou aqui no cemitério, mas não tem nenhuma movimentação, nem de pessoas por aqui. A informação que a gente tem é que o corpo do Lázaro ainda está no IML em Goiânia, ele já foi identificado por meio de impressões digitais, mas ninguém foi lá para retirar o corpo. A família está muito abalada com toda a situação e disse que não iria até o IML para fazer essa liberação. E passou aí para as mãos do advogado, que até agora não foi lá para retirar o corpo. A gente está aguardando isso, então, Oluares, não tem horário ainda, nem data prevista aí para o enterro, que pode acontecer hoje ou até amanhã. A gente está aguardando aí essas próximas horas para saber. Mas aqui fica um pouco afastado, inclusive, da rodovia. Alguns quilômetros é uma estrada de terra para chegar aqui, então ninguém veio por aqui, não tem uma movimentação, ou até de alguém para preparar esse túmulo. Inclusive, é um cemitério que tem uma aparência aqui meio de abandonado, essa é a situação que a gente está vendo aqui agora. Mas não tem nenhuma movimentação e, claro, que a gente vai continuar acompanhando toda essa situação e qualquer nova informação, Oluares, a gente volta com você.